Uma carta aberta foi feita para que todos os desenvolvimentos de inteligências artificiais mais poderosas que o GPT-4 sejam pausadas por seis meses. Elon Musk, Steve Wozniak, fundadores do Pinterest, Skype e vários outros especialistas de inteligência artificial vieram através do Future of Life Institute, que é uma ONG voltada para o pensamento dessas tecnologias, para pedir, em especial, para Google e Microsoft darem uma pausa nesses desenvolvimentos por um motivo. Está perigoso demais. É interessante uma frase que é como se fosse assim, a gente já parou o desenvolvimento de outras tecnologias que tinham potencial de destruir o nosso mundo. E a gente pode parar essa também. Mas a ideia aqui é, em especial, pausar por seis meses para que duas coisas sejam feitas. O primeiro motivo é para a criação de regras e guias de segurança para o desenvolvimento dessas tecnologias, para que elas não saiam do controle. E o segundo ponto é para que os governos e legisladores possam também colocar regras, leis e guias para que essas tecnologias sejam melhor monitoradas e acompanhadas, uma vez que elas têm, de fato, o potencial de destruir bastante coisa. E, de fato, é algo real, é preocupante e um ponto que eu achei interessante dessa carta aberta é quando eles falam que foi feito sem muita gestão, sem muito planejamento esse avanço entre, principalmente, as duas empresas, OpenAI com a Microsoft e a Google, que estão simplesmente jogando as coisas, dando acesso a essa tecnologia para todo mundo de forma muito rápida, provavelmente sem tanto planejamento, sem tanto esforço por trás para entender quais são as necessidades de segurança, de monitoramento e de controle que essa tecnologia deve ter. Eu ainda não tenho uma posição formada sobre isso. Eu acredito, sim, que existam necessidades de controle para que essas tecnologias, de fato, não sejam manipuladas ou usadas de forma errada, e, em especial, para que elas não sejam utilizadas por pessoas querendo fazer o mal. Isso é inevitável, considerando que, eventualmente, a tecnologia vai estar disponível para todo mundo, mas, existindo realmente pontos de controle, de monitoramento e de análise melhor que possa ser publicamente disponível e averiguado, ou, pelo menos, por entidades que vão fazer isso, eu acho que é adequado. Até porque pessoas já estão utilizando essas tecnologias de forma indiscriminada para fazer o mal. Elas estão usando, fazendo ligações, fingindo, fazendo deepfakes das pessoas, ligações fingindo com a própria voz de parentes para pedir dinheiro, e, entre outros golpes, que isso vai ficar cada vez, infelizmente, mais frequente e mais difícil de a gente detectar realmente com quem a gente está falando. Então, se antes, só pelo texto ali no WhatsApp, a pessoa já conseguir enganar e pedir dinheiro para dar um golpe, hoje pode até mandar um áudio com a voz da pessoa. Então, se você tem vídeos seus de alta resolução especial, a pessoa ainda vai conseguir, dependendo, até fazer um vídeo com a sua cara e tentar manipular. Então, esse avanço indiscriminado também, disponibilidade das tecnologias para todos, é que, de certa forma, tem trazido um pouco do problema. Então, se você acha interessante essa discussão, quero saber sua opinião sobre a carta, sobre quais pontos de controle você acha que deveriam ter e como que a gente deve seguir com o desenvolvimento da IA daqui para frente.